Vamos todos cantar de coração, o patro de Malta é o meu cantão. Tu tens o nome, tu herói do português, pasto da cama, tua fama se se fez. Tua imensa canção de alegria, não te suma, não te suma, não te suma, não te suma, não te suma. Tua imensa canção de alegria, não te suma, não te suma, não te suma.